Com a Martinha, a Miss Latina Times Ela que tá todos os anos aqui arrasando, como sempre Conta aí, Martinha, o que é que vocês têm preparado Para esse show, essa noite Ela é empresária dançarina top das galáxias Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, como sempre Eu já trabalho muito tempo com a Nisse E é uma honra ser a coreógrafa dela E estilista, claro E eu tô super feliz Eu não tenho palavra agora pra descrever O momento agora... É de arrepiar É de arrepiar, gente A gente vai sambar muito E vai ser mil grãos Aquele sentimento que você tem no Rio de Janeiro A gente tem aqui na cidade de Fabulgo No maior festival de samba Fora do Brasil